É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aê piranha, quem tá tocando nessa porra de dicãozinha 019 caralho Aturou surta, bebê Aê, isso eu diga que eu não sei, só vagabundo Avinha tá com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tua tchequinha no cacete Vou passar, vou passar, tua tchequinha no cacete Tua tchequinha no cacete, tua tchequinha no cacete Aturou surta, bebê Chama Geraldo Bond pra rolar a putaria Taca pica, taca pica, taca pica Olha essa manzinha, é nessa mesmo Taca pica, taca pica, taca pica, taca pica, taca pica Taca pica, taca pica, taca pica